Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, nesse estado aqui ó, reparem que já está sem as prateleiras ali de cima, a impressora ela está saindo, daqui a pouco meu marido deve levar ela para mim para os correios, a G3160 que eu tinha antes de comprar essa daqui, e essa impressora ela vai meu coração junto, tá? É o que eu posso dizer para vocês. E gente, tem novidades que vamos dizer que é necessário, eu já vou explicar para vocês. Então, deixa eu dar um breve resumo, vamos mudar o ateliê de lugar. Gente, deixa eu explicar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que ano passado, em pleno verão, eu tive um probleminha aqui em relação à temperatura aqui do ateliê, que estava extremamente quente, ao ponto de danificar o BOPP, danificou as minhas fitas adesivas e outras coisas também. Meu ateliê aqui é um terraço, como eu já falei, e é de telha brasilite, né, ou de amianto, mas é daquelas telhas bem grossas, então aqui é muito quente. Fora que entra um jato de ar quente porque tem um telhado aqui embaixo de uma casa que o telhado ele é de aço, ferro, ou não sei o material certo. E aí o sol bate ali, sobe aquele vapor e também entra aqui no ateliê. Então, aqui é quente, gente. Só que ficou uma temperatura insustentável ao ponto de danificar aqui algumas coisas no ateliê. E agora eu estou com medo de danificar os equipamentos. Então, a decisão, né, que eu conversei com o meu marido, até comentei com as meninas no grupo, foi de eu pegar aqui o ateliê e descer, né, colocar ele lá no quarto, aonde era antigamente. Quem acompanha o vídeo aqui, eu contando a minha história, eu comentei já sobre isso. Então, provisoriamente, o ateliê vai sair daqui e vai voltar lá pro quarto, né, que é até onde minha mãe ficava. E aí a gente vai tentar mexer aqui no telhado pra ver se a gente ameniza esse impacto, né, do calor. Visto que a gente colocou uma manta térmica aqui no ateliê, né, no teto do ateliê, mas não solucionou. A gente foi orientado por um profissional que falou que daria certo, mas não deu certo. Então, a gente tá vendo a questão de colocar as placas de isopor. Porém, o espaço entre o teto aqui do ateliê e o telhado, ele ficou muito pequenininho. Então, não daria pra aplicar. E aí, se mexer, né, nesse caso, vai mexer aqui no ateliê, porque vai ter que tirar essa parte aqui do teto. Enfim, vai dar um trabalhão. Mas, já tá calor aqui, né, já tá em época de calor aqui no Rio também. Então, eu não vou arriscar continuar aqui e danificar as minhas máquinas. Mas, principalmente, essa daqui, que é nova e a tinta dela é pigmentada. Então, eu não sei como que essa tinta se comporta à temperatura alta. E, inclusive, tem uns tubos de tinta aqui que eu tinha que eu vi que a tinta já secou, né. Ainda tinha, tipo, um dedo pouquinho ali de tinta e a tinta, tipo, evaporou-se. Então, eu tô com muito medo de danificar os equipamentos. Então, eu vou fazer essa mudança. Eu gosto muito aqui do ateliê, né, porque ele tem toda uma história. Então, eu espero que seja provisório, né. E depois que a gente resolver esse problema aí, em relação à temperatura, né, a gente volte pra cá. Tá bom? Então, é isso. E eu não sei pra onde vai aparecer esse vídeo, não. Mas eu vou gravando a minha rotina pra vocês, tá bom? Então, continue comigo assistindo. É, eu sei, eu tô descabelada, mas deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Pra quem não viu o último vídeo... Último não, né. O vídeo no último verão, vamos dizer assim. Olha o estado dessa fita adesiva. Como é que ela tá toda empolada. Conseguem ver? Isso aqui foi o calor. Eu acabei de abrir essa fita aqui. Acabei não. Tem mais duas horinhas, eu acho. E ela tava aqui em cima. Ela tava totalmente lisa. E como aqui tá muito quente, então ela começou a empolar. Aí ela fica muito grudenta, sabe? Inclusive, a fita crepe, a cola, ela ultrapassa. Ela fica, ó... Vocês estão escutando barulho? Pera aí. Não vai dar pra você escutar o barulho. Mas ela já tá começando a ficar grudenta. A cola, ela tá por cima da fita, sabe? Então, eu já vou começar a descer aqui as coisas. Eu não vou mostrar passo a passo, tá? Só vou começar a agilizar aqui as coisas o quanto antes. E aí eu mostro o ateliê montado lá no outro espaço, tá? Que é a agiliza o processo. E acho que o principal, que é o motivo, você já sabe. Dia seguinte por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro. Falta um pouquinho pra meio-dia. Faltar aí seis minutinhos. O meu ateliê aqui tá uma zona. Não vou nem mostrar pra vocês, né? Já tá sem cartilheiro ali. As impressoras eu desci. Desci algumas outras coisitas. A lúmenadora tá aqui, né? Um suporte. O computador acabou ficando aqui. Era até pra ter descido já, mas no meio da confusão eu deixei aqui mesmo. E então eu tô aproveitando, fazendo o máximo que eu posso. Que é a questão das artes. A aprovação das artes. Tudo bonitinho. Não tem como eu fazer a produção, né? Já que as máquinas estão lá embaixo. As impressoras. E eu não vou ficar subindo, tecendo, né? Impressora. Hoje tá bem abafada aqui, mas tá com previsão de chuva mais tarde. É, então... Sábado e domingo eu vou ter que trabalhar pra compensar ontem e hoje. Que eu não vou poder produzir nada praticamente, né? Nada que tenha que usar impressora eu vou poder fazer, por enquanto. E é isso, gente. Tá uma bagunça que eu acabei de fazer... Acabei de fazer, não. Acabei de abrir aqui o pedido... Os pedidos, né? Da Shopee. Eu vi que entrou um aqui no valor mais alto. Valor mais alto, eu digo assim. Valor acima de 100 reais. Que geralmente eu não vendo valores acima de 100 reais. Muito raro. Na verdade, acho que na Shopee eu nunca vendi valor acima de 100 reais. Foi a primeira venda que entrou. E... E aí, é isso, gente. Eu tô meio perdida porque tá tudo bagunçado por aqui. Não vou nem mostrar muito pra vocês. Pra não ficar repetitivo. Tá muito bagunçado. É... É... Mas acho que por enquanto é isso. Eu só tô vendo o negócio das artes aqui mesmo. Depois eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Eu vou atualizando vocês aqui como que tá sendo essa rotina, né? Esse vídeo vai ficar bagunçado, gente. Eu queria fazer uma arte pro dia do... Pro dia não. Pro mês de novembro. Vou ver se eu consigo fazer. Se por acaso eu conseguir fazer, eu mostro aqui o processo da elaboração rapidinho. Se eu tivesse tempo. Porque o negócio aqui tá estranho. Pro mês de novembro. Pro mês de novembro. Pro mês de novembro. Pro mês de novembro. Então, gente, imprimi alguns miúdos hoje. Aqui, ó, acabei de cortar essa amostra aqui de adesivos, né? Fiz com algumas cores. Olha como é que tá saindo a sangria automática do estúdio, gente. Toda desconfigurada. Mas, pelo menos, a silhuete cortou certinho, então nem fez diferença. E aí, eu vou colocá-la na Shopee. Nossa, meu marido tossindo, gente, ignorem. Aqui eu já imprimi algumas capas e também cortei esses adesivos aqui. Tem mais pra fazer. Só que eu vou fazer, gente, amanhã, no domingo. Porque eu tô com muita luz de cabeça agora e aí eu vou parar. Ó, o ateliê ainda tá bagunçado, mas ficou assim, ó. Tá? Mostrar rapidinho pra vocês. Tem coisa no chão ainda. E, ó, aqui também. Aqui vai um móvel. E aqui vai outro. Ele vai ficar de lateral mesmo. Mas, num outro vídeo, eu mostro direitinho pra vocês. Porque eu ainda vou completar aqui essa faixa da parede, como eu falei. Pra colocar o contact ou vinil branco pra tampar esse daqui, pra ficar tudo branquinho. E aí, eu espero amanhã finalizar. E aí eu já gravo no próximo vídeo pra vocês.